Está cheio de ódio, por isso eu fui procurar você em Jalapa, para saber o que havia acontecido entre vocês, onde estava o motivo de tanto ódio, de tanto rancor. Como eu poderia saber disso? Esse Álvaro de que está falando, não é o mesmo que eu conheci. Não sabe como você teve sorte de não ter casado com ele. Eu não suporto a maneira como ele me trata, eu juro. Estou desesperada, Carlota. Eu reconheço que sou muito dura com a Natália, mas faço isso para fortalecê-la, para que não sofra como eu, para que possa enfrentar a vida e superar isso. Eu adoro a minha filha. Ela é tudo que eu tenho. E Álvaro ameaçou tirá-la de mim só para me fazer sofrer. Eu sou uma vítima. Eu juro, eu juro pelo que é mais sagrado, que eu tenho sido uma vítima da crueldade do Álvaro. Tudo bem aí? Estou. Ainda estou vendo essa carinha um pouco triste, não é? Não, estava vendo as coisas que comprei. Vem, 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 meu amor, vem, vem, vem. Olha, eu acabei de encontrar uma loja que tem umas novidades que eu sei que você vai adorar, sabia? O que você acha de ir com o seu papai fazer compras? Ah, não, não, não. Assim eu não quero. Eu quero você sorrindo. Assim. Beijinho no papai. Beijinho. Não, não, não. Quero mais. Quero mais. Mais. Agora na barriga. Na barriga. É, na barriguinha. Na barriguinha. Vamos fazer compras, muitos presentes. É isso aí. Está dizendo que eu fiquei na porta e escutei tudo. Então, o que você acha? Ah, eu não sei. Mas eu acho que a Cordelia está dizendo a verdade, Carlota. A imbecil da Carlota deve ter acreditado em tudo. Como você é bonita, Cordelia. Já te disseram isso? Está tudo tão confuso. Carlota, por favor, esqueça o Álvaro, pelo amor de Deus. Ah, Cordelia, vou fazer compras com a Natália. Vem com a gente. Vamos. O que que era aqui? Se veio brigar por causa do João Pedro, vai brigar com a parede. Faz muito tempo que deixei de me interessar por seu romance com o meu marido. Estou aqui para falar do seu filho. Do Braulio. Esse menino foi uma vítima do seu romance com o João Pedro. Vive atormentado com a ausência do pai e pela falta de atenção e de carinho. Olha, senhora, não adianta vir aqui e me dar lições de como ser boa mãe. O que eu faço com o meu filho é problema meu, não seu. Então não se meta. Eu só sei que no meio de tudo isso tem um menino inocente que sofre. E só vim avisar que eu vou defendê-lo. O que você acha? Ah, não. Esse aqui é melhor. Papai. Pai. Eu gostei desse. Gostou? Eu adorei. Adriana não está nem na agência nem no apartamento. Onde pode estar? Onde? Lucas, eu não disse para você botar as ratoeiras nos lugares certos. Para um fazendeiro sem instrução, você tem gênio forte. E você é uma pessoa nojenta, Adriana. É, aposto que você tem tempo de sobra para sentar para pensar nas suas baboseiras. Não dá para fazer muitas coisas no campo, né, por causa da pata? Não, fiquem quietos. Me deixem a soz com ele. Olha, Lázaro, minha visita vai ser muito breve. Eu só quis dar os parabéns porque eu fiquei sabendo do seu casamento com a Polônia. Aliás, sabia que eu sou o pai do filho que a sua esposa está esperando? Que bom que você gostou. Esse aqui? Deixa eu ver, quero ver em você. Não, mas... Não, vai colocar assim. Não, não, pai. Deixa eu ver. Deixa eu ver para o filho. Volte logo, vou ao banheiro. Pai. É bonito, hein? Olha só. Vi você com o Álvaro, confundiu você de novo comigo, Carla. É que foi tão imprevisto o que aconteceu. Não sabia o que fazer, nem como reagir. Me pegou de surpresa. Tive tanto medo por você, Carlota, e por mim. Mas não se preocupe. Eu vou sair primeiro e depois de uns minutos você sai. Só dá um tempo para irmos embora, tá? Está bem. Adeus, Carlota. Talvez nunca mais nos vejamos. Nada, nada vai me fazer mudar de opinião. Eu sou um homem de palavra. Eu prometi me casar com a Apolônia e vou cumprir, aconteça o que acontecer. Para mim é maravilhoso, Lázaro. Sabe por quê? Porque eu sei que você vai ser um bom pai para o meu filho. Não permita que ele passe fome, tá? Poupe suas piadinhas, Adriana. Supondo que o que disse seja verdade, estou disposto a reconhecer o sangue ruim do filho que a Apolônia está esperando. E a sua pulseira, mamãe? Por que não está usando... Que pulseira? Uma igual a que você me deu no cruzeiro. A outra metade da nossa moeda. Eu não sei, eu acho que perdi. Não, então vamos procurar. Natália, vem cá. Eu vou ligar para a recepção para eles procurarem, tá? Tá. Só que agora eu tenho uma grande surpresa. Olha, já revelei todas as fotos da viagem. Todas? Todas, olha elas aqui. Puxa! Olha! Estão muito lindas, não acha? É. Diz aí, de qual você gostou? Ah, essa está muito legal, né? Olha, mamãe. Aqui você saiu muito bem. Até parece artista de cinema. Está muito bonita. É. Desculpe, senhorita, mas o meu pai não está. Se quiser esperá-lo, ele não deve demorar. Eu não vim falar com ele. É com você. Comigo? Pode falar, em que posso ajudar. Eu vim falar da Eugênia. E também da Carlota e do seu Delfino. Eu conheço a relação que há entre os três. Que bom que a viagem foi muito boa, filho. Obrigado, papai. É, sim, amanhã estaremos voltando. Me diz, como está o Adriano? Melhor. Viemos para a fazenda para que ele se recupere bem. Você sabe, Simone está adorando poder atendê-lo. É, eu faço ideia. O Adriano adora ser mimado. Sempre foi assim. Seu irmão me prometeu que vai ficar para a primeira comunhão da Natália. A propósito, eu tenho uma notícia que surpreendeu todos. Do que se trata? A Polônia vai se casar. Sério? Com quem? Com Lázaro Arriaga. Conta para Cordélia. Provavelmente ela também vai ficar surpresa, como todos nós. A irmã dela vai casar em breve. Como eu fiquei sabendo, é o de menos. O caso é que eu sei que Salvador é neto do seu Delfino. Porque Eugênia, na realidade, era filha do velho. E até o momento, seu Delfino continua sem saber. Por que vem me dizer isso? O que quer? Por enquanto, nada. Mas se eu precisar da sua ajuda, vou procurar você quando for o momento. Não se esqueça disso. Está bem. Obrigado, senhorita. Não encontraram a pulseira da mamãe? Não, mas prometeram que vão continuar procurando, tá? Para com isso. Essa pulseira também não é tão importante, meu Deus. Não, não, não. Por que tirou? Porque se a minha mãe está sem ela, eu prefiro não usar. A graça era cada uma usar a sua, para a gente pensar uma na outra. Eu sei, é a medalha que ganhou do seu tio. Eu guardei na mala. Não quis botar no navio porque tive medo de perder. Ah, então por que não usa a sua medalhinha, tá? Olha, a virgem é muito mais bonita do que a moeda da sua pulseira. Além disso, é sua protetora. Eu sei, mas a moeda era como um pacto que a minha mãe e eu tínhamos feito. E foi rompido. Puxa. Eu sempre vou me lembrar da Natália. Sempre. Você se apegou mesmo a essa menina? Muito. Eu sentia como se fosse realmente minha filha. Natália vai ser alguém muito especial para mim sempre. Mas tem razão. Minha vida tem que continuar. Amanhã vamos para casa e assim que chegar... vou procurar o Santos. Santos? Quem é o Santos? É um homem humilde, simples. Se casou com a minha irmã Eugênia. Um pouquinho antes dela morrer. Foi? Eu vou te contar essa história. É uma história muito triste para mim. Eu não entendo. Eu não entendo o que a moça está querendo. Mas acontece que a Polônia sabe o segredo que há entre o Salvador e Delfino. Ai, meu Deus. Se a Polônia abrir a boca, todos descobrirão que Salvador é o neto do seu Delfino. Eu sei, tia. Eu sei. Eu prometi para Eugênia que seria um pai para esse menino. E não vou falhar na minha promessa. Além disso... Eu não resistiria se perdesse o meu filho. Não resistiria. Não tem com o que se preocupar. Essa mulher só dirá o que sabe se tirar algum benefício. E não temos nada para dar a ela. Eu garanto que não somos nós que temos que nos preocupar. Esse moleque, o filho do Santos e da Eugênia, é sobrinho da Carlota. Porque ela e Eugênia eram irmãs. O que o Álvaro faria se soubesse que esse moleque borra botas é parente da adorada Carlota? Ora, ora, ora. Isto está interessante. Alô? Fiquei sabendo que você está se recuperando na fazenda. Vou ter um enorme prazer em ver você amanhã, quando voltarmos para casa. Estou tão curiosa para saber como foi que você assassinou a sua amiguinha, Diana. Escuta, não pode me adiantar alguma coisa? Pelo menos um pouquinho. Eu já vou dar o troco. Sim, obrigada. Era justamente isso que eu queria. Eu vou ser a madrinha de primeira comunhão da Karen, a filha da Paulina, minha sobrinha. E quero dar a ela uma lembrancinha. Bom, você deve estar fazendo o mesmo, não é? Eu por quê? Bem, como o Braulio também vai fazer a primeira comunhão no mesmo dia, e sabendo que ele é seu meio irmão... Escuta aqui, nós não temos nenhum tipo de contato com esse garoto. E se nós formos na igreja nesse dia, vai ser pela Natália, pela minha sobrinha, só isso? Me desculpe se incomodei você com o meu comentário, querida. Eu não tinha a intenção de aborrecê-la. Bem, eu já vou embora. Ainda tenho que comprar a vela e o missal ali na loja de noivas, que fica ali na esquina, você sabe qual é, não é? Sim. Bem, até logo. Tchau, querida. Tchau, querida. Velha metida. Apolônia. Eu já sei que o pai do filho que você espera é o Adriano. Eu preferia que você não soubesse. Mas isso muda as coisas? Não muda nada, porque eu te dei minha palavra. A única coisa que me faria mudar de opinião seria se o meu pai descobrisse toda a verdade. Olha só, como vem carregado o patrão. Me ajuda, Martina, vamos, vamos, me ajuda. O senhor não está se precipitando? Não. Tudo é pouco para o meu neto, Martina. Neste, eu vou ensinar a montar. Olha só os brinquedos que fazem agora para as crianças. Eu brincava só de peão, de bola e de pipa. O senhor está muito animado, patrão. Muito, Martina, muito. Tanto que, às vezes, nem te conto, eu sinto até medo de que esta felicidade não seja real. E a Natália? Foi a loja trocar umas coisas que ela comprou. A que horas sai o nosso voo? À tarde, mas não quero ir em cima da hora. Eu só vou comprar umas coisinhas para as crianças. Umas coisas que faltam e vamos embora. Tá. Ai, não. Mamãe. Pensei que tivesse tomado café com o meu pai. É, mas já terminei. Eu vim trocar um presente. Natália. Fala. O que aconteceu? Nada, meu amor. Só me deu vontade de te dar um beijo e um abraço. Eu queria que você fosse assim sempre. Eu não gosto quando você briga comigo e discute. Natália, agora você é muito pequena e não pode entender. Mas eu sou uma pessoa muito estranha. Às vezes eu mudo, me comporto de outra maneira. Sou outra. Mas não se preocupe com isso. A única coisa que você tem que saber sempre é que eu te amo muito, meu amor. Muito. Vem. Ah, esperança. Que alegria. É que eu quis vir pessoalmente trazer o convite para o casamento da minha filha. É que as coisas se precipitaram um pouco. Bom, mas o casamento vai ser neste fim de semana. Ah, eu sinto muito, Bernarda. Mas não vou poder assistir. Não me diga. Eu queria que você conhecesse a Carlota no dia do casamento. É incrível que, apesar do tempo que temos esta amizade, eu ainda não conhecia sua filha. Ah, eu sinto muito, mas... Nesse mesmo dia, será a primeira comunhão da Karen. A filha da minha sobrinha Paulina. Tudo bem. Se já tem outro compromisso, tudo bem. Ah, Bernarda não sabe. É muito importante que eu esteja lá com a Paulina. Eu descobri que o Daniel, o marido dela, tem um caso com alguém. O quê? Não me diga. O rapaz parecia tão decente, mas... Enfim, às vezes, esses são os piores. Os que parecem que não quebram um prato. E o pior é que ele se envolveu nem mais nem menos do que... Com a esposa do melhor amigo dele. Mas que absurdo. Coitada da sua sobrinha. É. Foi uma tremenda surpresa para mim. Espere. Eu vou te mostrar uma coisa. Que coisa? Espere um momento. É uma foto. Ah, uma foto? Olha. Esta é a mulherzinha com quem o Daniel tem uma aventura. Fiquei triste por ter perdido a sua pulseira. Ah, sei. Meu amor, foi uma pena, mas eu prometo que vou comprar uma igual. E vou comprar para poder usar o tempo todo. Isso seria muito bom. Enquanto isso, eu botei a minha medalha. Ah, é muito linda, meu amor. Além disso, a virgincinha é muito milagrosa. E com o trevo de quatro folhas que tem atrás, eu vou ter muita sorte. Um trevo de quatro folhas? Sua medalha tem um trevo de quatro folhas, meu amor. É, não sabia? Olha. É. É muito bonita. Ah, eu esqueci o presente do meu tio. Eu já volto. Ela tem uma medalha idêntica da minha tia Fabiana. Como? Com uma virgem e um trevo de quatro folhas atrás. O quê? É. Adriano tem um igual. Ele me disse que tinha uma medalha com uma virgem que no verso tinha um trevo de quatro folhas. Não, 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 não pode ser. Não. Olha, eu tinha deixado em cima do balcão. Que bonita. Natália, acredita que eu não lembro onde você conseguiu essa medalha, meu amor? Mamãe, eu ganhei do meu tio Adriano. Lembra que ele disse que era a única lembrança que tinha da mãe dele? Da verdadeira mãe? Seu... Seu tio Adriano Ibáez? Mamãe, o que você tem? É claro que é o meu tio Adriano Ibáez, o irmão do meu pai. Eu sei que a nosso amor lhe falta algo, uma palavra, algum detalhe, uma carícia, uma esperança para seguir e recrear nosso destino. Eu sei que a ternura se ausentou do dia a dia e a dia e a conquista se perdiu por a costumbre. Nuestra ilusão se confundiu com a rotina. Mas também sei que no amor há muitas portas de saída. Buscamos juntos outro ponto de partida. Então é outra minha inquietude. É a outra, não é você. Não posso me... Legenda Adriana Zanotto